É o Pandemoda Puxa a tropa de Pandemoda Sala que ano eu tô mentindo Menina eu sou a tinta Pocada e capacitada É cacapote na sua vida Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tua Tupi pisar no Pupi do Pai E dar um do Pupi do Pai Dubai